O projeto do deputado estadual Luiz Corte do PSB pretende regulamentar o recebimento de presentes e doações de qualquer título e valor por servidor público municipal, estadual ou qualquer autoridade em retribuição a ato praticado ou acordo celebrado. Bom, essa proibição, a prática já está disciplinada no artigo 312 do Código Penal, que define crime de peculato, também no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, que diz que estabelece que é proibido a qualquer funcionário público receber propinas. Na sua justificativa, o projeto descreve que o objeto de proposta é tornar público, transparente, legítima e inquestionável a troca ou recebimento de presentes e doações. A gente estava aqui no intervalo falando sobre essa questão aí de receber presentes e até convites. Vamos colocar essa parte também de receber convites, né? O que você acha desse novo projeto aí, Edivaldo, desse projeto de lei? Não, primeiro eu acho que não tem que ter projeto de lei, não tem que ter lei. Eu acho que o cidadão, quando ele exerce um cargo político, ou mesmo um profissional, e eu falo como jornalista, quando você está em redações, era muito comum você receber presentes, né? E a forma correta de você fazer qualquer presente, que extrapola aquilo. Olha o bom senso, né? Ninguém vai lá te dar um relógio, um Brighton, um Jack LeCoultre, um Chopin de 100 mil reais. Mas ninguém dá para o jornalista, dá para o cargo que você ocupa. Então você tem que descartar imediatamente. Não vou citar o nome do político, mas costumava receber todo ano um presente bem razoável, e colocava um bilhete e devolvia para ele, quando exercia o cargo do editor-chefe do diário. E criei um regulamento interno que o presente mais que um jornalista poderia receber era de um real. Qualquer coisa acima disso, um real no valor do presente, né? Qualquer coisa devia ser notificado às chefias imediatas e não se aceitar. Então eu acho que não se deve aceitar. Eu acho que quando, no caso de um governo, um presidente da república, viaja e naquela troca recebe-se algum mimo de um certo valor, ele deve incorporar ou o Estado brasileiro, ou quando é que ela é personalíssima, o que ele chama, o sujeito lá recebe uma caneta, não uma Parker 51, que é cara, ou uma Mont Blanc. Aí ele deve devolver e incorporar o Estado, porque ele está recebendo ali na condição de representante de um governo de um Estado. Então é mais que listo que isso aconteça. Observe que a troca de flâmula, por exemplo, entre jogos internacionais da seleção brasileira, seria justo que um sujeito lá, o capitão do time, levasse a flâmula para casa? Absolutamente. Então eu acho que tem que ser mais um protocolo moral, viu, Kelly? Quando a gente fica disciplinando o cidadão, você não pode ficar a lei, é uma questão de bom senso, é uma questão de orgulho, de moral. O cidadão tem que recusar ou pegar na hora, no caso específico também da questão das joias, em que pese todas as contradições. Tem muita coisa errada nessa história. Então tem que devolver, tem que colocar lá e chegar no Estado brasileiro, olha que você passar pela fonte, está aqui o documento, faz o procedimento e segue o jogo. Não é meu, é do Estado brasileiro. Reporto, se for um mimo, com mais personalidade, uma camisa, uma camiseta, sei lá, qualquer coisa, tudo bem. Mas infelizmente é necessário ler, né? Porque a moral, os bons costumes, infelizmente hoje você precisa colocar isso sob o peso da lei, porque infelizmente não traz mais do berço essa responsabilidade, essa moral. E mais ainda no exercício político, né? Quando a gente bem sabe, cargos eletivos ou não, as pessoas gostam de usufruir deles. Celestino. Equivalência moral, equivalência de valores, juízo de valores, cabe às pessoas que têm esse tipo de graduação, vamos dizer, moral assim. Mas eu acho que essa lei já está regulamentada, principalmente no caso lá das joias do governo federal. tem um funcionário específico, um funcionário de carreira para ver tudo isso. Passa por ele todo o processo, a tramitação da troca de presente entre autoridades constituídas. E no caso do município aí, é difícil regulamentar isso porque é difícil a fiscalização, né? A gente não vai ter controle, por exemplo, do motorista da Prefeitura da Saúde, por exemplo, vai fazer o turismo da dor lá em Curitiba e recebe um mimo. Como que vai ter o fiscal lá da Prefeitura lá na hora para regulamentar? Então isso vai depender do caráter do funcionário, vai depender do juízo de valores. Então eu acho que é uma lei que não vai pegar, porque ela já está regulamentada em âmbito federal. Eu acho que deve ter algum processo que regulamente também em parte estadual e municipal, já que é uma lei federal. Gilmar. Eu acredito que, na verdade, esse deputado quer só surfar nessa onda, aproveitando toda essa polêmica que está acontecendo referente ao governo federal. Eu acredito também que as pessoas têm que ser mais conscientes. Elas sabem o que é apenas um mimo ou aquilo que está recebendo em troca por algo que não deveria ter feito. Então quando a pessoa não tem consciência, ela vai acabar cometendo esse tipo de delito, como aconteceu, inclusive, com o governo federal, e que se alguém souber, faça denúncia, não é isso? É importante, mas o deputado aqui só está querendo surfar nessa onda nesse momento, aparecer.